É forró chumar o vivo! Essa daqui é a composição do meu parceiro, Elitão Galvão Alô, negão! Bora balançar! Haha, tamo de volta! É forró chumar! CD Fim de Ano, bora balançar! Quando chego no forró, dodinho pra balançar Pego a novinha, dançando sem parar Quando chego no forró, dodinho pra remexer Pego a novinha e bordo pra moer Quando chego no forró, dodinho pra balançar Pego a novinha, dançando sem parar Quando chego no forró, dodinho pra remexer Pego a novinha e bordo pra moer Pressão, 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 pressão Desce e empina na frente do paredão Pressão, 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 pressão Desce e empina, não para, não para não Pressão, 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 pressão Desce e empina na frente e no paredão Pressão, 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 pressão Desce e empina, não para, não para não É ao vivo A pegada mais quente do forró de uma e da maçonas Eita negão, vai, vai, só na pisadinha Forra chumbo Quando chego no forró de um pra balançar Pego a novinha dançando sem parar Quando chego no forró de um pra remexer Pego a novinha e boto pra moer Quando chego no forró de um pra balançar Pego a novinha dançando sem parar Quando chego no forró de um pra remexer Pego a novinha e boto pra moer Pressão, 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 pressão Desce e empina na frente e no paredão Pressão, 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 pressão Desce em pina, não para, não para não Pressão, 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 pressão Desce em pina, não para não, negão Vai, princesa Eita, bebê Isso é Forro Rocha, um mal vivo Composição do meu parceiro Naxon Nunes Aquele abraço, galera, de Rondônia Alô, campo novo de Rondônia Pessoal do Cabajá, tamo junto, viu? Simbora! Em plena sexta-feira, a namorada me deixou Disse que tá indo embora E tudo acabou, não pensei em duas vezes Bati pro piseiro Chamei os meus amigos e fui gastar dinheiro Em plena sexta-feira, a namorada me deixou Disse que tá indo embora E tudo acabou, não pensei em duas vezes Bati pro piseiro Chamei os meus amigos e fui gastar dinheiro Vem, 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 vem pro cabaré Vem, 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 vem pro cabaré Aqui não tem tristeza, tá cheio de mulher Só pra fazer piseiro e esquecer suas mulheres Uh, 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 uh Acabou, não pensei em duas vezes Parti pro viseiro, chamei os meus amigos E fui gastar dinheiro Em plena sexta-feira, a namorada me deixou Disse que tá indo embora E tudo acabou, não pensei em duas vezes Parti pro viseiro, chamei os meus amigos E fui gastar dinheiro Vem, 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 vem pro cabaré Vem, 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 vem pro cabaré Aqui não tem tristeza, tá cheio de mulher Só pra fazer viseiro, esquecer suas mulheres Vem, 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 vem pro cabaré Vem, 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 vem pro cabaré Aqui não tem tristeza, tá cheio de mulher Só pra fazer viseiro, esquecer suas mulheres Manda abração pro meu parceiro Gabriel Alô, Gabiru! Manda abração pro meu parceiro Andrezinho O menino do forró Tamo junto, negão! Simbora balançar! Simbora sim! Vane que chega em Brasada Só que no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Não me arruma problema Tô pedindo pra botar Eu boto com pressão Tu vai já se preparar na raba Toma, tá bom, rola aqui, toma Toma na raba, toma, tá bom, rola aqui, toma Toma na raba, toma, rola aqui, toma Toma na raba, toma, tá bom Toma na raba, toma, rola aqui, toma Toma na raba, toma, rola aqui, toma Toma na raba, toma, rola aqui, toma Ao vivo Toma na raba, toma, rola aqui, toma 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 E nessa quarentena já cansei de fazer nada Nunca passei tanto tempo dentro de casa Já tô virando o cabeção E desse jeito não aguento não Então vamo lá de bicha assado Os desenhos aqui nela gente Bota o biquinho e só notando Os desenhos até embaixo Até embaixo, até embaixo E vai descendo, vai descendo Até embaixo, até embaixo E vai descendo, vai novinho Até embaixo Vem pra cá dançar com nós Vem pra cá dançar com nós Vai levantar a poeira Até adeus, oi Vem pra cá dançar com nós Vem pra cá dançar com nós Vai levantar a poeira Até adeus, oi E tá chegando agora Você vai gostar E esse sumingado Tá vindo de uma itá E tá chegando agora Você vai gostar E esse sumingado Tá vindo de uma itá E pode balançar, e pode suingar Se tiver cachaça, quero ver você tomar E pode balançar, e pode suingar Se tiver cachaça, traz pro cantor tomar Vem pra cá dançar com nós, vem pra cá dançar com nós Lá levanta a poeira, até adeus, oi Vem pra cá dançar com nós, vem pra cá dançar com nós Lá levanta a poeira, até adeus, oi Bora balançar, legal A porrada é mais forte Direto de Humaitá, nas ondas para todo o Brasil Faninho, forro, chumbo, o ferido, sei lá E tá chegando agora, você vai gostar Esse suingado tá vindo de Humaitá E tá chegando agora, você vai gostar Esse suingado tá vindo de Humaitá E pode balançar, e pode suingar Se tiver cachaça, quero ver você tomar E pode balançar, e pode suingar Se tiver cachaça, traz pro cantor tomar Vem pra cá dançar com nós, vem pra cá dançar com nós Lá levanta a poeira, até adeus, oi Valeu!